Olá pessoal, olá gente! Hoje eu venho falar um pouquinho mais sobre couro cabeludo e hoje eu vou falar sobre casquinhas e bolinhas no couro cabeludo. Se você tá com esse problema, gente, pera aí que eu já vou solucionar, vou falar sobre o assunto, vou explicar porque que isso acontece e vou dar dicas infalíveis pra você pra resolver e eliminar esse problema. Então, vem com a Gê. Mas antes da Gê responder, a Gê vai pedir pra você, pra você que não é inscrito, se inscrever e pra que você avalie esse vídeo, tá gente? Com positivo ou com negativo, mas que não esqueça de avaliar o vídeo, tá gente? É muito importante, seja negativo ou positivo, tá? Pois bem, gente, vou falar pra vocês então sobre as bolinhas do couro cabeludo e sobre essas casquinhas que aparecem. Eu sou uma que sou acometida por isso, então eu posso falar veementemente pra vocês sobre o assunto, tá gente? E assim ó, gente, primeira coisa que eu devo falar pra vocês é que evitem cutucar elas e eu tenho, sim, eu digo, eu fico realmente louca pra ficar cuçando, pra ficar futucando elas pra ficar tirando, tá? Então eu sei como é que é e às vezes, principalmente nas horas lá que a gente tá assistindo TV, a gente fica lá tentando tirar aquilo, né? Mas por bem, evite, tá gente? Primeira coisa eu vou dizer pra vocês, eu cometi esse erro, eu fui na dermatologia e soube que eu não devo fazer isso e passei a não fazer mais, tá? Ainda mais nós mulheres que temos a unha grande, taca unhada ali, né? Bom, gente, essas casquinhas e essas bolinhas do couro cabeludo, elas nada mais são do que inflamações, sim, gente. Inflamação não quer dizer que tem que tá expurgando alguma coisa, tá gente? Puso, qualquer coisa assim. Tem gente que acha que a inflamação tem que ser algo que tenha... não, tá gente? É isso, é uma inflamação dos poros, tá? Onde nascem os fios de cabelo. Então, sabe do que que é chamado isso? Sabe? Foliculite, tá gente? Então, eu tenho sim foliculite, tá gente? Até porque eu tenho a psorias aqui, né? Que eu agora, graças a Deus, ela deu uma trégua pra mim. Mas eu tenho, eu vou dizer pra vocês o que que é. Bom, gente, a foliculite, tá gente? Ela geralmente ocorre devido à oleosidade excessiva. Eu já falei pra vocês, vou falar nesse vídeo e vou falar como eu já falei em outros vídeos. Gente, a minha pele verte óleo. E pessoas negras, né gente? Ou que tem tendência a um aumento de testosterona, assim como os homens, né? Porque é o hormônio predominantemente neles, né? Tem esse excesso de oleosidade na pele. E assim, ó. Essa oleosidade excessiva, tá gente? E a má remoção de produtos pra cabelo, porque daí ele não consegue remover totalmente esse excesso de oleosidade, que realmente é um excesso, excesso, excesso mesmo, gente. E assim, ó. Acaba o quê? Fazendo com que as bactérias se proliferem, tá gente? Se proliferem. E assim, vai levar o quê? Com que a gente coce a cabeça, como eu falei pra vocês. Acaba coçando a cabeça, com as mãos sujas, com as unhas. As unhas, que as unhas, gente, elas são venenosas. Já se falava isso quando eu era pequena, que as unhas eram venenosas. Muito cuidado. Gente, a foliculite, ela também, assim ó. Ela pode ainda ser causada por estresse. Que eu acredito que esse é o meu problema, tá gente? Que eu sou muito, sou do tipo assim, muito estressada, ansiosa. Eu acho que eu nasci ansiosa, né? Então, vou dizer pra vocês assim, ó. O estresse causa isso, assim como a psoríase, tá gente? E eu digo pra vocês, que ou geneticamente. Passado, né gente? Geneticamente aí, tá? Então, assim ó. A dica que eu dou pra vocês pra finalizar o vídeo é. Troque o seu shampoo tradicional. Geralmente eu faço sempre a troca, tá? Por um anti-caspas. Então, eu uso. Quem acompanha meu canal aí desde sempre sabe que eu sou fã de usar o shampoo anti-caspa. E de preferência com pH 5. Isso é muito importante, tá gente? Um pH 5. E após vocês fazerem o uso do condicionador, que né? O condicionador é pra fechar as cutículas, tá? Vocês enxaguem bem os cabelos, tá? E evita tomar banho de água quente. Água morna, gente. Sempre água morna. Nem fria, nem quente. Morna. Essa história de que a água fria faz bem pro cabelo, não existe, tá gente? É mito, tá? E que a água quente faz mal... Que a água quente faz mal pros cabelos, também é mito, certo? É água morna. Água morna, gente. Nem fria, nem quente. Morna, tá ok? E pronto. Você com certeza vai estar livre, vai estar livre da foliculite, tá gente? E evitar se estressar também, né? Tentar aí achar maneiras de você evitar de tá se estressando muito. Coisa difícil hoje em dia, né gente? Mas foi bem. Espero que você tenha gostado. Obrigada por terem assistido o vídeo. Avaliem e se inscrevam, tá ok? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.